Como cuidar de um bambu da sorte Plantando o bambu da sorte Escolha entre água ou solo Há vantagens nas duas opções Dependendo do quanto você está preparado para cuidar da planta O excesso de solo ou de fertilizante pode na verdade prejudicá-la Mas, se a água da torneira tiver flúor e outros elementos químicos Talvez seja melhor optar por solo e fertilizante para que as pontas não fiquem amarelas Caso pretenda cultivar a planta na água parada Você precisará de algumas pedras para mantê-la de pé Se for cultivá-la no solo Tente misturar um terço de areia Um terço de turfa e um terço de solo comum para garantir uma excelente drenagem Se for usar só água Veja se sua planta tem pelo menos o suficiente para cobrir a base das raízes Você também deve trocar a água pelo menos uma vez por semana para evitar o apodrecimento É uma boa ideia enxaguar o vaso As pedrinhas e a planta toda vez que trocar a água Caso esteja cultivando no solo Regue o suficiente para umedecê-lo Escolha o recipiente certo Seu vaso deve ter um diâmetro 5 centímetros maior do que o da planta A maioria dos bambus da sorte já vem em um vaso Mas você pode usar seu próprio recipiente para tornar a planta mais sua Um vaso transparente é bom para o cultivo na água e mostrará sua planta e suas pedrinhas Porém deixe-o fora da luz solar direta Você também pode usar um vaso de cerâmica para cultivar a planta na água pura ou no solo Caso use solo Plante o bambu em um vaso com um buraco para drenagem Adicione um fertilizante bem leve de vez em quando para acelerar o crescimento O excesso do produto é pior do que não usar nada Por isso aplique-o só às vezes Especialmente nas plantas envasadas Pois nelas o fertilizante não será diluído pela chuva e não poderá escorrer como nas plantas que Ficam no chão Cuidando do seu bambu da sorte Regue pouco Essa planta não precisa de muita água Na verdade O excesso é ruim para ela Jogue água na planta cerca de uma vez por semana Sempre cobrindo as raízes em alguns centímetros Caso cultive seu bambu no solo Não deixe o substrato muito úmido ou seco O bambu da sorte vive bem apenas na água Portanto exagerar no solo ou no fertilizante pode na verdade fazer mal a ele Deixe a planta fora da luz solar direta O bambu da sorte selvagem geralmente fica protegido do sol por outras plantas mais altas Não deixe o seu em uma área brilhante e aberta E sim em uma que não fique exposta ao sol durante o dia todo Para cuidar melhor do seu bambu da sorte Mantenha-o longe de janelas que recebam muita luz Em vez disso Coloque-o em uma parte do cômodo que não fique tão exposta O bambu também crescerá melhor em temperaturas entre 18,3 e 32,2 graus Celsius Arrume os caules Caso queira modificar o bambu Escolha algumas hastes principais para fazer um arranjo coeso e coloque-o em exibição Você pode manipular os caules para que cresçam ao redor uns dos outros ou se enrolem Com um pouco de esforço Para tanto Será necessário usar hastes mais jovens que ainda não tenham crescido muito e se endurecido Você pode simplesmente plantar os caules em linha ou em fileiras Se quiser que eles fiquem retos Para curvar seu bambu da sorte Corte o fundo de um dos lados de uma caixa de papelão Coloque a caixa sobre a planta Com o lado aberto voltado para a fonte de luz Os caules começarão a se enrolar em direção à luz conforme crescerem Assim que vir uma dobra Gire a planta Você também pode enrolar um arame ao redor dos caules mais jovens que os cruzam Conforme estes crescerem Use mais arame para mantê-los estáveis enquanto se entrelaçam Remova as folhas mortas ou amareladas Às vezes As extremidades das folhas podem ficar amarelas por causa de alguns fatores A planta pode não estar recebendo água suficiente Ou talvez haja muito solo Fertilizante ou luz solar direta Você pode cortar fora as partes amarelas ou remover toda a folha Para retirar as pontas amareladas das folhas Esterilize uma tesoura de poda ou outra tesoura afiada com álcool isopropílico ou vinagre Corte a parte amarela seguindo o formato natural da folha Você pode remover folhas inteiras puxando-as do caule pela base delas Propague sua planta Quando uma ou duas hastes ficarem altas demais Você pode cortá-las e replantá-las O que ajudará sua planta a não ficar muito cheia e produzirá novos bambus Pegue o caule mais longo e remova as menores folhas do broto Usando uma faca ou uma tesoura estéreo Corte o broto a cerca de um centímetro de onde ele se conecta com o caule Coloque o broto em uma tigela com água limpa e destilada Deixe-o em um local sombreado por cerca de um ou dois meses Até que ele comece a criar raízes Depois que as vir Você pode replantar o broto no mesmo vaso do bambu Amarre os caules no lugar com um arame envolto em fita ou outro tipo de fita As pessoas muitas vezes amarram uma fita dourada ou vermelha Ao redor das hastes do bambu da sorte Para mantê-las juntas e como um símbolo extra de boa sorte Adicione pedrinhas para completar o visual e manter o arranjo no lugar Coloque o bambu em algum lugar agradável para se lembrar de cuidar dele Selecionando um bambu da sorte Encontre uma planta que atraia você Não é só pegar a primeira que encontrar E sim uma saudável Você pode encontrar bambus da sorte no centro de jardinagem ou no viveiro locais e até em alguns Supermercados Ela pode estar rotulada das seguintes formas Laque bambu Bambu da sorte Ou às vezes por seu nome verdadeiro Dracaena sanderiana Escolha uma planta verde vibrante Cuidar de um bambu da sorte não é muito difícil Mas será complicado se você selecionar uma planta que não esteja saudável Pois ela pode morrer O tamanho dela não importa demais aqui Já que a maioria será relativamente pequena A planta deverá ter uma cor verde uniforme Sem manchas Machucados ou amarelados Os caules precisam ter uma cor consistente da base ao topo Não deve haver partes marrons nas pontas das folhas Veja se a planta foi plantada adequadamente e se não está com um cheiro ruim O bambu da sorte é bastante resistente Mas se for plantado incorretamente ou estiver com um cheiro azedo Pode estar doente e não crescerá Essas plantas não têm cheiro como as flores Mas se não forem regadas corretamente Podem desenvolver bactérias e cheirar mal Verifique os níveis de água atuais e veja se a planta tem solo ou fertilizante A maioria dos bambus da sorte é criada de modo hidropônico Somente na água Com pedrinhas mantendo os caules no lugar No entanto Alguns podem estar no solo Portanto veja se pelo menos metade do recipiente está cheio de água Ou se o solo está úmido Mas não encharcado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau